Esse é meu vídeo Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 As facetas já dão 1, 2, 3 Exatamente, Bete Guilher e Selma Rios estavam presentes Já fazendo um show itinerante que é um sucesso Já esteve na Casa da Gava, esteve na Lapa E agora pertinho aqui no Cariocando, bem no Flamengo E vem mais, hein? Estivemos lá Bom, encontrar Selma Rios e Bete Guilher é um prazer Duas cantoras que cantam nesse panorama artístico nacional E hoje é aqui no Cariocando E eu faço parte porque eu incentivo a MPB, a Música Popular Brasileira Gente, um show imperdível Vamos entrando Vamos entrando Eu sou gente garioca! Elas são modelos Blue Size O que é ser modelo Blue Size? Ser modelo Blue Size é ser uma modelo fora dos padrões que a gente está acostumado É exatamente isso Tamanho maior Dá o nome de vocês todas, o nome? Os nomes? O meu nome é Sani Ferreira Luana Pinto Tati Monteiro Gabriela Coelho E Priscila Lima Inclusive, a Gabriela Coelho Dançou no Criança Esperança Junto com a Anitta No Valeu Plus Size Lindo, mas gracinha Vocês fazem muitos filhos, fazem teatro também? Atrizes? Eu já fiz teatro Hoje em dia eu não me apresento mais no teatro Mas as meninas, todas elas, de alguma forma Já tiveram experiências artísticas Aí elas podem falar Eu quero mostrar cada uma de vocês Para os nossos telespectadores Dá uma voltinha 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 Gente É muita mulher junta, não é isso? O site é www.cheiadecurvas.com Facebook Cheia de Curvas E vou dar o meu telefone 991487637 Também querendo uma das meninas Para desfilar, fazer foto, catálogos Estamos aí Pois é Olha que gracinha Elas são cheias de curvas Eu sou cheio de osso O que eu vou fazer? Gente que é louca Ele é um colunista da noite Que tem um site muito concorrido Vip Sucesso? Sucesso VIP É o Gente de Sucesso VIP www.gentesucessovip.com.br Inclusive tem gente carioca sempre ali participando Sempre em alguma nota O que é um copo do outro Com o Adão U3 Com a Betty e com a Selma Tem gente que não gosta de ser fotografada? Tem gente que não gosta de ser fotografada Tem gente que acha que a imprensa, que a mídia invade Mas não é bem assim não Então quando a gente fala que é para uma divulgação legal, uma divulgação séria, sincera, aí a pessoa aceita uma fotografia legal com a gente. Quem é bom de ser fotografado? O ator ou o cantor é bom de ser fotografado? O que é melhor? Olha, cantor. O que é mais fácil? O cantor, porque ele procura se divulgar mais. Mas o ator já não. Ele está naquele momento em que parece que os flashes têm que vir a ele. Mas só que ele também não liga muito para essas coisas não. É mais fácil divulgar. O ator, porque ele quer mais divulgar em questão de show, que nem o que a gente está tendo agora, eu acho o cantor. Bom, faz seu comercial para o Gente Carioca. Olha, é o seguinte, o Gente Carioca tem uma cadeira cativa no meu site. www.genteducessovip.com.br Que é um site que ele busca não só gente que está com sucesso ou muito sucesso, mas descobrir talento novo, gente nova. E o Gente Carioca está lá. É fácil, é só acessar. www.genteducessovip.com.br Sempre vai ter uma novidade legal lá. Pois é, vamos prestigiar o Tor de Fez, que ele é um batalhador da cultura, batalhador da noite, batalhador de nós todos, colegas dele. www.genteducessovip.com.br É uma luta de amor, é uma luta de amor Vem comigo agora! Outro luta de amor, é uma luta de amor Vem comigo, vem comigo Vem com a cara com o viado do que eu vou ficar Vem com certeza que eu vou ficar Eu vou ficar Armando Pinheiro Guimarães Eu fiz uma brincadeira com o nome Porque aqui é um complexo educacional e diversão, é tudo junto Na realidade aqui é um centro de cultura e lazer Temos o colégio de faculdade Pinheiro Guimarães Tem o rosto da República, que é temático E o cariocando, em homenagem aos artistas da música popular brasileira Um espaço para os músicos Vocês têm uma rádio também? Funciona dentro do campus da faculdade Colégio? É, uma rádio comunitária Não é nossa, mas foi iniciativa nossa Foi aprovada agora pelo Congresso Nacional Em caráter definitivo por 10 anos Bom, e o cariocando é uma casa da moda, né? Bombou no catete É, porque na realidade é um reduto da Lapa aqui no catete Com estacionamento, lugar mais tranquilo E que nós temos shows de segunda a sábado Mais variados possíveis Tem, por exemplo, a Seresta em segundas-feiras Seresta virou um clube de Seresta Então, o grupo Chapéu de Falha Em que as pessoas que desejam se apresentar Elas se apresentam E de repente, além de se apresentarem Estão concretizando um sonho Aquele sonho que ficou para trás de ser cantora De ser artista Então, tudo é sucesso O colégio E a faculdade E a cariocando também É um sucesso É, porque nós estamos aqui numa rua Silveira Martins Que grande parte da história do Brasil Passou-se nessa rua Então, na realidade O cariocando, como ele disse Pode observar aqui pelos letreiros É uma homenagem aos grandes compositores Os grandes artistas Então, hoje Uma carência de palco Então, nós propiciamos isso Que na realidade O importante é fazer diferença na vida das pessoas Na sua profissão No seu ofício Você leva a alegria Quem diz que está triste Eu estou vendo Estou maravilhado com o show De hoje, né E você é um nome Você é uma pessoa que Super conceituada Para mim é uma honra Poder conceder uma entrevista a você Muito obrigado Você é gente carioca Muito obrigado Muito obrigado, Fernando E vamos agora ouvir Pat Guilherme Vamos lá Cantoras que cantam São muito difíceis hoje em dia Encontrar a Beth Guilher Na porta do cariocando Cantando divinamente Com muita garra Com muita emoção É difícil E parabenizo ela Beth, dá onde ver essa força toda? Eu acho que eu nasci com isso, né Isso vem com a gente mesmo Esse amor pela música Eu vim de uma família musical Minha mãe cantava muito bem Enfim Acho que é genética mesmo Acho que vem com a gente Vem quando nasce com a gente mesmo Você faz shows em vários lugares, né Vários lugares, né Qual é a plateia que mais te aceita? Eu acho que é aquela plateia Que para para ouvir Não é aquela plateia que dança É, eu não sei se eu estou sabendo me colocar É, aquela Para ouvir Porque eu gosto de música intimista Eu acho que eu desempenho um papel melhor Quando eu canto para se ouvir Agora você busca É MPP, você canta Você canta em inglês, francês, espanhol? Canto, canto em inglês Canto em espanhol Canto em francês Canto Esse show Eu fui cruner, desculpa Eu tive um trabalho com cruner Durante muito tempo Eu cantei em baile Todo músico, todo cantor Começa como cruner, né A verdade é, cantando em bares E cantando em festas de aniversário Depois com o amadurecimento Você vai mudando E vai crescendo Vai procurando o teu estilo Você se encontra dentro da música Hoje em dia eu estou encontrada dentro da música O que são as facetas de Adão? As facetas de Adão Esse show foi muito engraçado Ele nasceu de um papo de cerveja Entre eu e Selma E eu tinha tido um problema com o Mar Que a gente tinha discutido Com o de marido e mulher Ela também tinha umas questões Eu falei, caramba Como o homem é complicado, né Selma A gente quer lidar com certas coisas Do conflito Mas é tão difícil, né Falei a Selma É, mas eles têm muitas facetas Putz, isso é um show Virou show Aí daí vieram as facetas de Adão São vários tipos de homens Os apaixonados, né Os infiéis Os amantes Enfim Os gays Tem para todos os tipos Vocês fizeram em outros lugares Hoje é o terceiro, né Isso Primeiro nós estreamos No teatro da Casa da Gávea Foi um sucesso também Sempre com lotação esgotada No primeiro facetas de Adão Nós falamos sobre a cultura cigana O facetas de Adão Na verdade é uma proposta É um projeto social É um projeto Dentro do projeto A gente dá possibilidades A outros tipos de arte Para estar agregadas a gente Então o primeiro foi A cultura cigana No segundo nós falamos Sobre a síndrome de Down Você esteve conosco, né Viu Enfim Jovens, moças e rapazes Que se apresentaram Dançando Todos com a síndrome Foi genial também Nós estivemos na Lapa Lá na Mistura Carioca E agora a gente está aqui No palco do Cariocano Falando sobre a obesidade Que bom, bacana mesmo Não tem a ver com a intérprete não Parabéns, você já é um sucesso Muito obrigada, Réssica Muito obrigada Eu agradeço a você Pelo seu carinho Pela sua presença Pela ter vir aqui com a gente Muito obrigada de coração Olha lá, ouvindo lá dentro Selma Rígica Eu Sou Samba Vamos lá entrar? Vamos Vamos, com certeza A meu lado O jornalista Tony Lucas Que tem um programa de rádio A Rádio Pop, não é isso? É a Rádio Pop Rio Aqui no Catejo E um programa de música E um programa de entrevista De cantores Chamas Música Companhia Que a entrevista É um programa de quinzenal De TV E também um programa de rádio Toda quinta-feira Aqui na Rádio 98,7 Aqui no Catejo FM, né? FM Agora você também Além de estar fazendo Muitos shows ultimamente É, eu Eu sou cantor também Sou cantor Sou compositor E também jornalista E associação de imprensa também Afinal tem uma peça De um evento Aqui no Rio de Janeiro Também Chama de Culture Moda aqui no Rio de Janeiro No Teatro Fashion Mall Também Agora é do dia 1º Ao dia 8º De agosto agora Muito bacana Com a amiga Cristina Ribeiro E o DJ E o DJ também, né? O DJ O DJ Cara, a gente tem que se virar em tudo Também, né, cara? A rádio tem um grande alcance É, é uma rádio comunitária Mas o bom da rádio Que é uma rádio Que tem Que você vê na internet também É uma rádio que é ouvida No mundo todo também Você tem algum slogan Teu especial? Você fala alguma coisa sempre? Você brinca com alguma coisa? É um texto? Não, não, eu não consegui um roteiro Entendeu? Eu procuro artistas Que não tem Não tem uma 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 Espaço na mídia Entendeu? Eu procuro Dar espaço Para esses cantores Compositores Que não tem espaço na mídia É isso aí Parabéns pra você Você agora é gente carioca Parabéns pra você Gente carioca É isso aí Bom Conhecer uma musa Plus size Fitness É difícil encontrar Na noite ou no dia Você sempre foi conhecido Corpitcho? Não Na verdade Eu me tornei a musa Plus fitness nacional Devido a minha história De superação Eu tinha mais de 160 quilos E com o esporte Triatlo e a zumba Eu consegui Ter esse corpo Que eu tenho hoje Que foi moldado Devido a atividade física Constante e diária Que eu tenho Todos os dias De segunda a segunda Essa musa Plus fitness Qual o compromisso Você tem com esse título Que você ganhou Você tem que frequentar Tem que fazer palestras É Eu recebi do secretário De esportes Né Esse título E a minha A minha função Na verdade É promover O bem estar Né E fazer com que as pessoas Passem a fazer Mais exercício físico Isso é bom As nossas Féras De pesquisadores Vão entender bem O que você está falando Porque tem muita gente Sedentária Inclusive eu Eu sou Eu sou um sedentário Porque eu não faço Esporte nenhum Minha vida já é bem Atribulada Você é professora De educação física Você trabalha nessa área Não Eu sou modelo Né Eu sou apresentadora Também De TV e rádio E aí eu faço Vários trabalhos Com apresentação E divulgação Da Zumba Né Eu tenho Um instrutor Internacional Marco Antônio Né Que veio desenvolver Esse trabalho Aqui no Brasil E aí eu acompanho Ele em algumas Apresentações Bacana Quer dar um contato Seu telefônico Ou internet Tá Me chama Alessandra McDonog Em qualquer rede social E o meu telefone Para contato É 021 994945682 Casada, solteira Ou está precisando De namorado Olha, eu estou solteira Gente, ela deu Ela deu o telefone De casa Vamos dar uma voltinha Então Porque você é gostosinha Também Por que que não, né Pronto, é isso aí Eu costumo fazer Rodar sempre nos carnavais As modelos Aquelas top magras Eu sou top osso Ah, eu sou top carne Tudo no lugar Em grandes proporções Bastante volúpia Ela é filé mignon Eu sou linguiça Adoro Um beijinho Beijo Gente carioca Música Segura Música Bom, Selma Rios faz uma dupla definitiva com Beth Guilherme. Selma, está muito emocionada hoje. Muito, 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 muito. Esse trabalho nessa casa foi muito bravo, porque a gente tinha que lotar a casa. Era uma questão de honra a gente botar muita gente aqui, porque aqui só faz muita gente de ponta, muita gente de mídia. E eu e a Beth, a gente não temos mídia, entendeu? Agora nós temos, porque vocês estão conosco. Sempre. Então, agora nós temos. Quero agradecer muito a vocês e dizer que foi muito emocionante a gente entrar e ver vocês aqui. Eu nem acreditei que vocês viriam. Nem acreditei. Quando você me ligou, eles vão entrevistar você lá, gente carioca, eu fiquei super agradecida e honrada. E estou muito feliz com o público da casa, gente que nos deram uma recepção incrível, muito bacana mesmo. Vem cá, dia 12 tem um novo show seu, não é isso? Onde é? Dia 12 é um baile, é... baile show, lá na Gaúcha. Só aí nós estamos também, uma mulher de 450 anos, dia 11, dia 18, dia 25, no Memórias do Rio. E dia 28, Memórias está de volta com um projeto social englobado dentro, que chama-se Preconceito Racial. Sobre o Preconceito Racial. Não aquele preconceito em si, mas sim a superação. Vamos estar com um grupo incrível, maravilhoso, também na Gaúcha, dia 26 de agosto. Se é uma risca... Você pode estar sempre conosco. Telefone para contato. É, 4101-1194. E 98175-9090. É o Zap, é o Twitter, é o Mensa, desse é tudo. Deixa eu mostrar esse vestidinho. Hoje é dia das gordinhas. Olha o arco-íris. Isso é um arco-íris ou não é? É, isso é um arco-íris. Você é meio gay, não é? Mais ou menos. Totalmente. A minha alma é gay. Amo gay. Gosto de tudo. Beijão. Você é gente carioca. Eu sou gente carioca. Tinha razão ou não tinha razão. Cantores que cantam, dançarinos que dançam, gente da melhor qualidade. MPB é aqui, diretamente do Catete. Fernando Resch para o Gente Carioca. Esse é meu rio.